Música Aqui ó, estamos chegando no Museu dos Beatles Museu dos Beatles Exclusivo clientes e moradores Olha aqui A cara dos Beatles Tudo amarelo Então chegamos aqui no primeiro Museu dos Beatles do Brasil Vamos entrar Olha que fã dos Beatles Vamos Bianca Elas tem R$60,00 Mas depois tem que ver como juntinho E de repente tem um esponho Daí no final eu mostro melhor Olha ele está aqui Vamos Bianca Olha ele está aqui Ó pessoal Então a gente tem desde o material para Beatles Desde o iniciozinho Do lado de cá a gente tem o vinil da banda de Quermia A banda criou origem aos Beatles O John criou essa banda quando ele estava na escola ainda Em 1957 E 6 de julho ele fez uma apresentação De 57 Dá para ver lá em cima bem E foi aí que ele foi apresentado ao Paul McCartney Então é a partir dessa data que o Paul vai entrar para a banda Eles vão começar a parceria E logo depois o George entra na banda também E eles depois vão passar a banda lá para Hamburgo na Alemanha Eles dão uma breve passagem por lá Fazem uma série de apresentações E uma dessas eles gravam umas músicas com o Paul Tony Sheridan O Tony era um cantor famoso E foi o primeiro trabalho digamos assim Profissional realmente dos meninos Então logo depois da viagem também O que acontece Em 1962 já A gente tinha saído do Pit Best É esse aqui do meio Ele era o baterista Pode ver que tem várias integrantes diferentes Que era no início Mas o Pit acaba saindo Não estava se comprometendo muito com a banda E a gente vai ter a entrada do Ring Star Que daí sim No ano de 1962 temos a entrada do Ring E o nome da Beatles vai ficar também Olha eles pequenininhos Olha eles aqui Mamãe Vem ver mamãe Olha Olha eles aqui E eles aqui Vamos tirar uma foto dos LPs? Qualquer fala aqui pra galera Sgt. Pepper's, Lonely Hearts, The Band É o melhor disco, Sgt. Ah, não É já confirmado É o melhor disco Aí tem todas as figuras históricas E deles mesmo Ah, eu E deles mesmo tem Tem o Mix Famoso Esse aqui Olha esse aqui é o Medical Mystery Tour Uhum Esse aqui também é Esse aqui Que é do primeiro filme De eles Que é do primeiro filme Que é do filme Esse foi do outro filme Que é o Help Não fez Sintos e Céus E esse foi outro filme O Medical Não fez um filme Olha que é A famosa Esse foi o último disco Ai Yellow Sur, Lonely Esse foi o último disco De eles juntos Todos juntos Então o pessoal Estamos aqui dentro do museu Pedro tá aqui louco Lendo tudo Olha ali A discografia deles E tem vídeos Várias coisas Ó Até uma fita cassete Olha aqui Quem tá aqui Vendo Beatles Vem aqui É que eu quero tirar Uma foto do Pedro Que olha Tanta coisa legal Nossa Tinha até caixa de fósforo Gente quebra-cabeça De 500 peças Da estrela Hot Wheels Do Submarino Amarelo Olha isso Pimbal Cara, esse é massa Eu ia querer uma Mara assim desse Eu quero que eu quero agora Olha Hot Wheels Oi Olha a maletinha Que linda Olha a maletinha E ela sou maletinha Olha a maletinha Eu queria encontrar um parecido Porque eu acho muito fácil Caralho Caralho Que é monopólio Monopólio Olha a maletinha Oi O que você quer mostrar? Me mostra Olha 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 Tem até uma A boneca de mel A boneca de mel É Olha A boneca de mel É É Tem muitos famosos Olha Que mal Olha Olha Os bonequinhos dançaram E eles não estavam presos Em nenhum lugar Então Primeiro Que as pessoas Que seriam estranhas Subirem na frente A dança Só que Depois Pararam Com a música Porque Os policiais Não estão Com Não 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 Tem até Esse fusquinho Aqui Olha Lá no Minimundo Bianca Eu estou vendo Flávio Bianca Vem cá Olha 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 a bateria Vem cá Pra você ver É Sufamudo Também Olha O que foi O que foi O John Lennon E o Ringo Quando esse disco Aqui O Letty B Foi lançado O John Lennon E o George Já tinham morrido E aí Tinha algumas músicas Que eles tinham gravado Então Tem algumas músicas Com o John Lennon E outras Que é só O Ringo E o Paula Mas Foi o último CD deles Definitivamente O último CD Gravado com todos juntos Livros Foi o O da 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 Eles atravessando a caixa Aquele ali Depois de Antes de eles lançarem o disco O John Lennon Já tinha saído Então quando ele lançou o disco O John Lennon Já não estava mais na boa Momento nerd com o Pedro E ele estava com aquela mulher Que dizem que foi A responsável Por acabar os Beatles A Yopono A Yopono aparece mais ali na frente Uma foto com o John Lennon Em tamanho natural Olha aqui A Bianca caída no chão É que ela quer ver tudo rápido Gente Aqui tem essa maçã Os Beatles Depois do tempo Resolveram criar Uma empresa pra eles Que aí criaram a Apple Não é do Steve Jobs O Steve Jobs deve ter pegado essa ideia Aí Era pra gravar músicas Filmes e tal Até que eles conseguiram uma grana Só que como eles eram muito jovens E estavam gravando música Não conseguiram controlar E falhou Foi E bora Aí acabou A Apple Primeira Apple So we have to come on To let them just play rock and roll And roll there on the record player Like one of you Aqui é o George E Paul E o George Os reis bebem Aqui é o Apple A bateria Você quer tirar uma foto Na bateria Bateria do lindo O mundo acordou hoje com uma notícia trágica John Lennon Um dos Beatles Morreu assassinado O crime foi no final da noite de ontem Em Nova York Lennon chegava em casa com a mulher De outro ano Quando o homem se aproximou Puxou a revolva E deu vários tiros no artista A morte violenta A morte violenta de John Lennon Chocou muita gente no Brasil Aqui ele tinha alguns amigos Nós estivemos no Japão Agora Porque ele foi com a Yoko Para o Japão E agora não Um pouco tempo atrás Aquele ano ele estava dizendo Ele estava fazendo um negócio Meio oriental Porque ele estava brincando Ele estava falando Não sei quanto tempo de vida eu vou ter Fiquei muito triste E um pouco aflito Um pouco Assim Chocado Para o lado da Do medo Do pânico De que De que forças assim Muito negativas Continuem Investindo contra o brilho Das estrelas de aquários O cara que tinha como arma Uma guitarra Papel e lápis Canções e letras O sorriso e a brincadeira Ser assassinado dessa forma E aí E aí E aí E aí E aí Aqui ó, eu não li esses rostos, eu não li, mas eu sei disso. Eles, vocês juntaram o ar com o tal Jim, cara que... Quem é esse cara aí? É o George. É, não é? Que é o baixista. É o guitarrista, na real. Ah, o baixista era o Palma Carta. Aí, eles se juntaram lá com o cara que fazia aquelas meditações indianas e tal. Todos eles gostaram, menos ele, porque ele gostou. Então, depois do fim dos Beatles, ele se apreendia. E eles descobriram que ele tinha câncer, acho que era de fumão, porque ele fumava maconha. E aí, parece que as cânceres dele foram jogadas no Rio, que tem lá na América. Olha que todo pode crer. Pode crer de bem. Aqui é um bonequinho forte? Não. Aqui é o meu favorito. O meu favorito, mas que se juntar com uma pessoa que não foi tão bom assim pra mim. Não. É o João, né? Um dos meus favoritos, mas acho que depois será bom então. Não, agora não dá. Porém que tinha câncer. Não. Delicaioco. Eu queria se por aqui, ó. Naturalится bem. Regiado Arias. Fora a visiva isso. AlgumaLED Aup 달� Wasnória. Hoje o que falou que Heimب está pedindo é bane. Porém chic tremendo a bat. Aqui ele . Me o Heim. Se inscreva no canal